Olá família quadrinística de todo o Brasil, está começando mais um CDQ News, onde pegamos as notícias mais relevantes para você que acompanha o mundo de cultura pop e arte e condensamos em um único vídeo. Não esquece que para esse projeto continuar acontecendo, precisamos do seu like e seu comentário aqui. E sem mais delongas, bora logo para esse vídeo! E olha só o que a gente tem aqui, gente, mais uma revista da Editora Nemo para a gente poder sortear e vai ser para o mês de maio. O que você tem que fazer é o seguinte, você simplesmente tem que comentar no post do Instagram do CDQ News. Toda semana, junto com o CDQ News, a gente lança um post no Instagram falando do lançamento daquele CDQ News. A única coisa que você tem que fazer é falar qual notícia você gostou mais, você comenta qual notícia você gostou mais. Fazendo isso, no final do mês você já está participando e pode ganhar essa revista, barra livre da Editora Nemo, que é uma editora fantástica. Não esquece, você também tem que seguir a arroba Casa dos Quadrinhos e arroba Editora Nemo. Então, bora lá! Você sabe que o Shang-Chi é um dos maiores artistas marciais da Marvel, mas esse ataque não previa, porque no início dessa semana tivemos o lançamento do primeiro trailer de Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, aguardado o filme da nova fase do universo cinematográfico da Marvel. Apesar do trailer ser tecido muito bom, o filme e principalmente seu protagonista, o Sim e o Liu, sofreram muitos ataques de ódio. Assim, teve lugar do mundo que teve mais dislike do que like do trailer. E o que o pessoal mais falou foi o seguinte, que o ator não é bonito o suficiente para poder viver um herói da Marvel. Assim, eu nem sei o que falar, a notícia é essa. Love, Death e Robots tem nova temporada confirmada. Você já assistiu Love, Death e Robots? É um seriado na Netflix que surpreendeu muita gente. Ela pega várias animações com estilos diferentes e entrega numa série só. Todo mundo achou que ia ser só uma temporada, mas a Netflix explodiu a cabeça de todo mundo quando revelou que ia ter a segunda temporada de Love, Death e Robots. E já estreia agora, no começo do mês que vem. E olha só que maneiro. A Ghost Jack, que é um estúdio muito amigo aqui da Casa dos Quadrinhos, está fazendo curta de animação. Nesse curta de animação, uma das pessoas que está envolvida, que é o Sean, ele também esteve fazendo um dos curtas que vai aparecer em Love, Death e Robots, que é o curta da Sony, pela Unreal. Gente, Love, Death e Robots vale a pena ser assistido. Se você gosta de animação, se você gosta de roteiro, se você gosta de ficção científica, Love, Death e Robots, é uma escolha certeira. Então, daqui a pouco vocês não falam o que vocês acham, hein? Chris Hansworth, o Chris Hansworth, o Chris Hansworth, Chris Hansworth, Chris Hansworth, Chris Hansworth, foi Hansworth, o Chris, o Thor, celebra anúncio da produção de Mad Max Furiosa. O Chris Hansworth celebrou que as filmagens de Mad Max Furiosa vão acontecer na Austrália. E em coletivo na imprensa, a Warner Bros. anunciou que será a maior produção da história do país, acontecendo especialmente na região de Nova Gales do Sul. The Witcher, Cobra Kai e você terão novos episódios, mas no final do ano. Com atrasos sofridos por conta desse momento delicado que a gente está vivendo, as séries The Witcher, você e Cobra Kai serão lançadas na Netflix apenas no último trimestre do ano. Pelo menos vai ter novos episódios esse ano agora. Alex Ross lança CryptoArte. A coleção Shining Up, The Mainstream, do ilustrador da Marvel e da DC, será lançada através da plataforma de blockchain RNDR, como o primeiro token não fungível de um arquivo digital permanente. Alex Ross e a Otoi se uniram para poder lançar o arquivo digital de trabalhos animados do gigante da ilustração dos super-heróis. E isso é uma coisa grande. Se você não está sabendo da polêmica do que é o NFT, a gente tem um vídeo aqui da Casa dos Quadros, uma live com mais de uma hora, com vários artistas diferentes dando seu ponto de vista. E o negócio é polêmico, viu? Então, se eu for com você, depois de terminar esse daqui, vai lá ver nossa live que o editor vai deixar aqui no comentário fixado. Você conhece o Tete? A série How I Met Your Mother terá um spin-off no Hulu, chamado de How I Met Your Father. How I Met Your Mother é como conhecer sua mãe, How I Met Your Father é como conhecer seu pai. A série será comandada por Isaac Aptek e Elizabeth Berg, e com a atriz Hilary Duff no papel principal. Desde o final da série principal, a gente já estava divulgando que How I Met Your Father ia acontecer, mas estava meio que no hiato. A gente ainda não tem previsão de estreia, mas para quem gosta de How I Met Your Mother pode ser uma excelente notícia. E How I Met Your Mother é melhor que Friends, viu? E a próxima notícia é sobre a primeira de seu nome, a nascida da tormenta, a não queimada, mãe dos dragões, quebradora de correntes, mãe dos escravos, calecida dos Dostrax, rainha de Myri, rainha de Westeros, dos Andalos, dos primeiros homens, senhora e protetora dos Sete Reinos, Daenerys, da Casa Targaryen. Em Emilia Clarke, a Daenerys de Game of Thrones entrou para o elenco da Invasão Secreta, a nova série da Marvel para o Disney Plus. Segundo a informação do Violet Repórter, ainda não se sabe qual o personagem vivido pela atriz, mas a internet está com mil teorias. Eu, particularmente, não acho que ela interpretaria uma vilã, porque ator tem disso, né, que é manter a imagem no alto. Eu acho que ela vai interpretar a Abigail Brand. E você? Qual o seu chute? Lembrando que a Daenerys passou por algumas polêmicas de alguns filmes, como o Solo, que foi um filme que os fãs gostaram muito, ou o novo Exterminador do Futuro, que os fãs adoraram igualmente. Então, assim, talvez seja uma boa chance de redenção. Ou talvez se os filmes tenham sido bons, eu que seja chato mesmo. Luzia, clássico da literatura, Luzia Homem ganha a versão em quadrinhos. A editora Draco anunciou o lançamento de Luzia, HQ que adapta Luzia Homem, clássico da literatura, escrito por Domingos Olimpo, com o roteiro de Zé Wellington, que também fez cangaço overdrive, e Débora Santos, gringo love. O quadrinho acompanha a jornada da personagem título, durante a grande seca que atingiu o sertão do Ceará no final do século XIX. Apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o quadrinho tem 96 páginas, em preto e branco, e já está em venda no site da editora Draco. E essa aqui é para explodir a cabeça, porque o Ian SBF é convidado da Semana do Área e da Casa dos Quadrinhos. O Ian SBF, você deve conhecer quem ele é, porque se você não conhece, você está perdendo tempo, porque o cara fala simplesmente uma das coisas mais contestas da internet, que é a Sociedade da Virtude. E além também ele é sócio do Porto dos Fundos. E nessa quarta-feira aqui agora, a gente vai ter uma live com ele, ele e o Cristiano, que é um dos fundadores da Casa dos Quadrinhos. Então, já coloca na sua agenda, que quarta-feira, às 9 horas da noite, temos live aqui com o Ian SBF, e vai transmitir aqui no YouTube. Pau! A Ades é eleito o jogo do ano pela Dice Awards 2021. Na tarde da quinta-feira agora, no dia 22, a organização da Dice Awards 2021 divulgou a lista dos vencedores da 24ª edição da premiação. E quem ganhou foi um jogo indie, que foi o Ades. E ele foi o jogo mais premiado, levando 5 prêmios, sendo um deles de melhor jogo. E como você sabe, a lista de vencedores está aqui na descrição do vídeo. Você sabe que jogo indie é jogo independente, né? Quem sabe que o próximo jogo do ano não pode ser seu? Se você quer aprender a programar, o Vim vai vir aqui te dar uma notícia muito legal. Chega aí, Vim! Seja bem-vindo, jogador! Nós sabemos o quanto você é apaixonado por videogames. E também sabemos que você tem ideias maravilhosas de jogos que você sempre quis fazer. O que acha? Vamos dar vida a estes games? No curso de projeto para jogos digitais do Pátio Digital, você aprende como organizar as suas ideias de jogos de forma prática, criando um GDD, ou Game Design Document, que é como se fosse um passo a passo do desenvolvimento do seu jogo, onde você vai deixar tudo o que você precisa que seja desenvolvido para o game, como personagens, cenários, itens e etc. Além de definir o sistema de jogo, amarrar as pontas, definir objetivos e muito mais. Depois disso, você aprende a criar um protótipo do seu game, onde você avalia as funcionalidades e sistemas e cria uma base de microeconomia e balanceamento. Assim, você organiza de forma bem profissional cada passo das suas ideias e consegue colocá-las em práticas sem pular etapas e andar em círculos. E tudo isso você aprende na nossa sala de aula, que é quase um jogo, onde você sobe de nível enquanto aprende, fazendo atividades, respondendo quizzes, participando do nosso fórum e conquistando materiais exclusivos. Você vai ter acesso a podcasts, PDFs, vídeo-aulas, arquivos exclusivos e muito mais. Espero te ver em breve em nossa plataforma, criando um mundo inteiramente seu. Até logo! A série Parasita da HBO contará com uma história original. Depois que Parasita fez história no Oscar em 2020 e venceu quatro prêmios, incluindo de melhor filme, foi anunciado que a HBO produziria uma série comandada pelo diretor Bong Joon-ho e Adam McKay. Desde então, muitos especularam sobre os conteúdos da produção e John Moon chegou a dizer que se tratava de uma versão estendida do filme. No entanto, em entrevista concedida pela Collider, McKay revelou que a série não será um remake e vai contar uma história de drama original. Ainda não tem previsão de estreia da série. Primeiras páginas da nova série de Turma da Mônica Jovem. E parece que não é só a Marvel DC que sofre de reboot, não. Turma da Mônica também. Porque a edição de 52 da Turma da Mônica Jovem vai ser lançada no próximo dia 30. E, inclusive, já foi vazada as primeiras páginas e essa edição vai lançar um reboot na história. A edição de número 52 da Turma da Mônica Jovem já está em prevenda no site da panilha. E, bem, reboot. Vamos ver se vocês gostam. Reboot. Representantes mineiros do Oscar de 2021. Na verdade, eu menti, gente. Porque a premiação mais cobiçada da sétima arte, o Oscar, não vai ter um mineiro representando ele, não. Vai ter dois! A taça é nossa, gente! O animador e esse professor da casa, Daniel Lima, e o quadrinista, que é natural de formiga, Eduardo Damasceno, que foi aluno e professor da casa, fizeram parte da equipe que fez Wolf Walkers, uma produção irlandesa da Cartoon Saloon, que está disponível agora na Apple TV. Então, gente, parabéns para eles, porque, putz grila, que coisa foda. E se você também quer se tornar um profissional da arte, você pode vir aqui para casa dos quadrinhos hoje, porque estamos oferecendo aulas online e ao vivo. Não é AD, não. É o professor olhando para você no webcam e te dando dicas. E nós estamos com duas disciplinas com as últimas vagas, que é o desenho artístico e também arte para crianças. Então, entre em casadesquadrinhos.com.br e veja mais detalhes. E assim, nunca é hora de correr atrás dos seus sonhos, hein? Mortal Kombat! Mortal Kombat, um novo filme que é adaptação de jogos. Olha só, a gente assistiu adaptação de jogos sempre polêmica. Teve sete minutos de filmes soldos pela própria Warner. E só para eles comerem, a internet já está falando que o filme é um dos melhores filmes de jogos já feito. Não que seja grande coisa, mas o pessoal está falando que o filme é bem legal. Ele entrega exatamente o que se propõe. Diversão, porradaria. Mortal Kombat, daqui a pouco, está lançando e vamos acompanhar e vamos ver se realmente vai ser bom. Mas é difícil o Mortal Kombat ser ruim. Só se os caras não souberem brigar, né? Capitão América 4 vai acontecer. Semana passada, na sexta-feira, saiu o último episódio de Falcão e o Soldado Invernal, que é o seriado da Disney que falava quem ia ficar com o manto do Capitão América. Assim que o último episódio foi lançado, passaram-se algumas horas e a Disney confirmou que o Capitão América vai ter um novo filme protagonizado pelo novo Capitão América. Você sabe quem que é ele? Acho melhor não dar spoiler, né? Apesar que é um pouco óbvio. Bem, gente, esse foi mais um CDQ News. Semana que vem a gente está de volta. Isso se você ajudar a gente. E como você pode ajudar a gente? Você me pergunta e eu te respondo agora. Você pode ajudar a gente curtindo esse vídeo, comentando nele e compartilhando com seus amigos, porque aqui a gente pega as notícias mais relevantes de arte, cultura pop e condensa para você ficar em dia de tudo o que está acontecendo. E não esquece, a Editora Nemo deixou uma reiça muito legal para a gente. Não deixe de seguir arroba Editora Nemo e arroba Casa dos Quadrinhos e comentar nos posts do CDQ News que você pode ganhar esse livro revista. Então é isso, gente. Até semana que vem e boa semana. Tchau, tchau.